Olha, pessoal, são 4h11, eu demorei todo esse tempo pra vir aqui, porque eu tava fazendo Snapchat. Agora eu vou guardar toda essa roupinha da Lara, porque a foto que a gente vai fazer pra capa do vídeo, eu quero bem aqui, ó. Eu acho que vai ficar legal, né? Porque essa parede é tão linda. Vamos lá. Prontinho, ó, o cantinho tá pronto. Agora eu vou botar essa câmera aqui mesmo, bem onde eu estou, e vou colocar pra tirar naquele timer, sabe? Pra ela tirar automático. Bom, gente, foram mais ou menos uns 40 minutos pra vocês terem ideia, hein, do trabalho que dá pra fazer uma capa do vídeo. Se ela não quer tirar foto, eu deixo ela brincando. Então ela não queria tirar foto na hora que eu falei que ia tirar. Daí eu vim aqui e coloquei a câmera, o que que eu pensei? Falei, vou colocar a câmera, vou sentar eu, vou tirar foto, depois eu pego uma foto do rostinho dela, de qualquer outra foto, já fiz isso várias vezes, tá? E coloco junto com o meu, porque aí eu sou totalmente contra a forçar a criança a fazer uma coisa que ela não quer. O trabalho é meu, entendeu? Ela não é obrigada a fazer uma foto que ela não queira. Se ela não quiser aparecer no vídeo, ela também não vai aparecer. Já teve vários vídeos que eu postei aqui no canal que ela não estava. E, gente, se ela não quiser aparecer, ela não vai aparecer. E aí eu tenho certeza que vocês entendem, que vocês vão entender. É até bom eu falar desse assunto, porque algumas pessoas escrevem Ah, se não tem a Lara, não tem graça. Ok, gente, mas eu não posso forçar uma criança a fazer algo que eu escolhi pra minha vida, né? Então eu escolhi ser youtuber, ela ainda não. Pra vocês verem também como é complicado essa coisa de fazer os vídeos com ela, entendeu? Eu não quero de jeito nenhum, nenhum, forçar ela a fazer nada. Né, meu amor? Tá vindo aqui, ó. Você quer aparecer agora? Quer mandar um beijo? Ela quer pegar a câmera, tá, pessoal? Agora ela que vai falar. A Lara. Fala. A Lara vai falar. Fala assim, a Lara. Ó, resumindo, ela quis tirar foto depois que eu sentei. Deixa eu mostrar a foto pro pessoal, deixa, os dedinhos. Assim, ó. A gente clica aqui, ó. Então, daí vai ser uma dessas, ó, que a gente vai colocar na capa deste vídeo que vocês estão vendo. Vai ser essa. Eu gostei muito dessa. Acho que ficou muito legal e natural. A gente estava realmente brincando, ó. A foto fica muito boa. Deixa eu mostrar as outras? Daí tem essa aqui, ó, que a gente tá mais longe. Essa aqui, a Larinha tá... Nossa, tá dando um salto. Ó, mais. Essa aqui não ficou muito boa, não. Pera um pouquinho, filho. Deixa a mamãe mostrar. Impossível, pessoal. Peguei alguns atrativos pra ver se ela deixou eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pro pessoal, gente. Guarda o celular na bolsa, então. Guarda. Guarda o seu celular na sua bolsinha. Guarda. Abre. Tem que abrir primeiro. Assim, ó. Assim, Larinha. Você abre a bolsinha e guarda ele aqui dentro. Muito bem. Agora vai passear no shopping, vai? Vai gastar o dinheiro do papaizinho. Pililim, 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 pililim. Gastar o dinheiro do papaizinho. Gente, ela amou essa bolsa. Vocês viram, né, no vídeo de recebidos? Ela não tira essa bolsa dos braços. Você vai passear no shopping? Vai? Tchau, Larinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu amor. Ah, toca aqui. Uh! E se eu morder, eu posso morder agora? Fala assim, fala assim, ó. Tchau, Lara. Ai, tá mandando beijo. Beijo, filha. Vai com Deus, tá bom? Bom passeio. Tá bom. Bom passeio. Tchau. Dou um minutinho e ela vai voltar. Vamos ver com o que que ela vai... Vai voltar fazendo o quê, né? Ah, não. Ela não vai voltar porque a TV está ligada. Voltou, voltou, voltou. Oi, amor. Me empresta... É, me empresta o celular agora? Eu pego a coruja pra você. Me empresta o celular. Daqui, pra mamãe. Me empresta. Obrigada, tá, meu amor? Ai, que linda. Ela tá falando obrigada agora. De nada, fala. De nada. Olha, a mamãe deu a corujinha pra ela. Vamos ver se eu consigo mostrar agora as fotos pra vocês. Gente, agora que eu percebi que eu tô confundindo, a capa desse vídeo que vocês estão assistindo vai ser alguma dessas fotos aqui, ó. Porque eu fiquei pensando, ah, 12 horas em casa, a gente faz o que em casa, né? Come e brinca. Bom, agora já são 5h30 da tarde. Eu vou... Tenho meia horinha pra responder alguns e-mails e eu quero responder alguns comentários de vocês também no YouTube. Eu já respondi alguns, não falei aqui antes, mas eu vou responder alguns comentários, então. E também vou fazer janta. Daí, assim, eu já tenho algumas coisas prontas pro jantar, então não tenho que fazer tudo. Por isso que eu tô um pouco mais sossegada. Porém, eu não consegui gravar aquele outro vídeo que eu falei pra vocês, que era de mãe neurótica. E é assim, gente. Às vezes eu planejo dar certo, às vezes não dá e eu fico tranquila. Eu só não forço nada, porque realmente é muito cansativo pra mim. Imagina pra ela, né? Olha, pessoal, quem ligou pra gente... A Naná! Ela e a Annelise. A Annelise é a irmãzinha dela, ó. E a gente mata a saudade assim, ó. Vocês também estavam com saudade dela, né? Tá aí a Naná pra vocês. Manda um beijo, Ná, pro pessoal. Beijo. Agora deixa eu desligar a câmera que eu vou conversar mais com ela. Agora quem ligou foi a minha mãe, e aí a gente ficou papiando, papiando, papiando. E atrasei tudo aqui. Daí o que que eu fiz? Já liguei pro marido, falei, marido, pega uma coisa pronta aí pra gente. Tem uma comidinha que a gente ama, daí eu pedi pra ele trazer. Vou mostrar pra vocês qual que é. E a Lara vai comer a mesma coisa do almoço. Porque ainda tem bastante comida aqui, mas não tem suficiente pra nós três, entendeu? E eu não gosto de dar essas industrializadas pra ela. E é isso, já tô esquentando aqui, ó. O arrozinho, o franguinho com brócolis, e ela já tá ali esperando e já comeu um monte. Quase todos os morangos. Como ela tava com muita fome, eu não mostrei pra vocês, mas eu mudei um pouquinho a apresentação do prato, entendeu? Eu misturei o... como chama? O brócolis no arroz. E aí eu desfiei o frango e peguei o tomatinho que tava junto e amassei ele também. E a sobremesa dela vai ser o quê? Papai! Ai, papai! Morango. Cara de felicidade. E esse morango, gente, tá tão saboroso. Se não vai comer, eu vou comer tudo. Pode? Daí que eu vou comer. Ai, ela pegou! Eu quero dar uma mordidona nesse morango. Ai, que delícia! Tá gostoso? Fala, morango! Fala, morango. Boquinha mais linda desse mundo. Fala, morango. Eu tenho uma vontade de pegar e de apertar. Essas bochichunas gostosas, meu Deus do céu. Pode morder? Pode? Pode! Ela deixou o pessoal. Vou morder. Ai, agora eu vou morder. Ai, agora eu vou morder. Eu vou morder. Ai, não faz essa carinha, senão eu mordo. Eu mordo e te aperto se você faz essa carinha mais gostosa desse mundo. Olha, o papai chegou e ele comprou comida nesse lugar aqui que eu já mostrei algumas vezes pra vocês. Mãe, eu sou mamãe! Oi. Ó, terminou? Ela já comeu todos os morangos e mais umas cinco uvas. Tudo? Fala, eu comi tudo. Tudo, tudo, tudo. Quer descer daí? Quer? Vai lá atrás do seu papai, vai. Bom, acho que agora eu posso falar, né? Daí ele comprou a paella, que é uma delícia. Pra quem não conhece, a paella é um arroz com vários frutos do mar. Os dois fazendo uma zoeira. Ai, meu Deus. Pegando fogo. Pegando fogo. Sempre assim. Daí ele comprou também essa berinjela gratinada. Meu Deus. Tá aqui, ó. Desesperada. Vai lá com seu papai, vai. Papai! Ela chama e depois não aguenta. Daí volta correndo. Daí ele comprou também essa berinjela gratinada. Essa a gente ainda não comeu. E o legal, ó, é que esse daqui já vem no potinho que dá pra você colocar dentro do forno. E esse é só colocar na panela. 12 minutos na panela e 8 minutos no micro-ondas. E é muito saborosa, muito mesmo. Olha, daí quando a gente coloca na panela ele fica assim, meio, vamos falar, muita coisa, né? Daí daqui a pouco ele vai ficando bem murchinho. Não sei explicar direito, mas é isso aqui, ó. Bonito, né? E é delícia hoje, gente. Sem brincadeira. E o gratinado já tá aqui também, ó. E são 8 minutos só. Olha que beleza. Tô morrendo de fome. Bom, agora eu vou terminar o jantar. E nós vamos jantar. Depois eu vou dar banho na Lara. Mas é isso. É, toda vez que ele compra pronta, ele fala que foi ele quem fez. Ha, ha, ha. Não esqueçam de avaliar esse vídeo, ó. Curtam muito se vocês gostam dos 12 horas. Eu tô tentando terminar o vídeo, gente. Juntos dois eu não aguento. Ai, ai, ai. Deixem sugestão de quais vídeos de 12 horas vocês gostariam de ver aqui no canal. Ah, 12 horas em tal lugar. Entendeu? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. No banheiro, não. Tchau. E chegou a hora de invadirmos alguns Instagrams e também mandar beijos. Quem não me segue ainda é Reandrade Oficial. Quem deixou o recadinho nessa foto aqui, ó. Ah, um monte de gente usou a hashtag beijos para Letícia, beijos para Carla. Beijos para Carol, beijos para Júlia e beijos para Ana Clara. Beijos e parabéns para a Sá Silva que vai fazer aniversário. E beijos também para a Daila. Vamos invadir o Instagram dela. Ai, muitos do céu. Muito linda você, viu? Um beijão e obrigada pelo carinho. E nós já estamos com 225 mil inscritos. Você já enviou o canal para algum amigo seu hoje? Vamos aumentar essa família. E os beijos vão para quem deixou o recadinho nesse vídeo do avião. Então, voltando para casa, o que aconteceu? Beijos para a Maria, Giovana, Giovana, Brenda, Manuela e Eloá. Mua! A Gilmara perguntou se as marcas dos produtos aqui estão com os mesmos nomes do Brasil. E não, nem sempre, viu? Tem algumas que permanecem. Já tem outras que são totalmente diferentes. Um beijo para você. Um beijo para todos vocês. E não se esqueçam, vídeo todos os dias. Então, até amanhã. Tchau! Tchau!